A Universidade do Iguaçu tem mais de 20 anos no oeste do estado do Paraná e já construiu uma história aqui. Só que vem estudantes de todo o Brasil e também aqui da América, né? Pra poder estudar nessa universidade que já virou referência. Por quê? Claro que tem ligação também com o setor do agronegócio. E é por isso que a gente tá aqui hoje na quarta edição que acontece em São Miguel do Iguaçu, do ladinho da universidade, inclusive, que a gente tá tendo o prazer de conhecer hoje. Muito obrigada pela atenção de nos receber aqui hoje, Daniel, que é o diretor-geral aqui da Uniguaçu, e falar um pouquinho mais, primeiro, sobre esse dia de campo, né? Quarta edição começou com uma experiência, né? Um campo experimental dos próprios alunos aqui, dos dois cursos, né? Voltados às ciências agrárias, mas agora não tem mais como fechar as portas pra quem quer entrar, né? No início, tudo bem, senhor? Obrigado. 2018 foi o primeiro evento que a gente fez aqui na instituição. Realmente foi o primeiro, pelo curso de agronomia, né? Que era o curso que nós tínhamos na época, que representava o agronegócio. Hoje nós temos agronomia e medicina veterinária, e com certeza na quarta edição a gente tá aprendendo cada vez mais. E essa integração das empresas com a instituição é importante porque muitas vezes o ambiente acadêmico fica muito distante da área prática. E a Uniguaçu preza por isso, pra que a gente sempre mantenha os nossos alunos atrelados com essa prática do comércio, dos agricultores, até pros agricultores também virem pra dentro da nossa faculdade. E esse trabalho, esse intercâmbio, com certeza também acaba promovendo ainda mais o agro na nossa região. O maior dia de campo já organizado por uma instituição de ensino superior no Brasil. Foram dois dias de muito aprendizado, tecnologia, tudo apresentado para produtores rurais e acadêmicos dos cursos de agronomia e medicina veterinária da Uniguaçu. O campus experimental é uma extensão da sala de aula. O dia de campo é muito importante pra gente estar fazendo essa integração, podendo estar falando com as pessoas de fora e também expondo os projetos que a gente desenvolveu durante o ano. São muitos, desde aqui da veterinária, a gente tem vários projetos como silagens, como os peixes, como algumas outras partes. Então a gente consegue expor um pouco do que a gente estuda e trabalha e tem essa integração com as pessoas já. O legal aqui é que além das culturas de verão, a gente consegue também as culturas de inverno. Porque como é nossa, a gente pode utilizar o ano inteiro para as práticas experimentais e para as aulas. No dia de campo tem algumas amostras na parte de forragem e cultura e também tem a exposição da parte prática deles, como anatomia, como biologia celular aqui, que ele possa demonstrar à população esse desenvolvimento e também mostrar a prática de tudo que eles realizou durante o ano nesse desenvolvimento acadêmico. São dezenas de alunos que saíram da instituição como egressos do curso de agronomia, a medicina veterinária ainda está em andamento e hoje estão nas empresas. Dezenas, passei por aqui pelo dia de campo e encontrei vários desses alunos. E muitos desses contatos que eles tiveram com as empresas foram realizados em dias de campos anteriores. Então o dia de campo é inclusive um momento muito importante para esses alunos fazerem network, conhecerem as pessoas, mostrarem o seu trabalho. E muitas empresas que estão aqui estão de olho nesses futuros profissionais para contratar a pessoa certa, a pessoa proativa, com as características, com as habilidades necessárias para o mercado de trabalho. Eles têm a liberdade de fazer o que eles querem. Se eles querem plantar abobrinha, eles podem plantar. Se eles querem plantar milha, eles podem plantar tomate. Enfim, o que eles têm curiosidade de testar, conhecer mais, eles podem fazer. Na área experimental aqui do lado dos blocos, onde eles têm implantando, conduzindo seus experimentos, apresentando num evento dessa grandiosidade aqui. É muito legal, muito importante para a profissão deles, para a formação deles. O dia de campo da Uniguaçu em 2023 já tem data confirmada. Será nos dias 8 e 9 de dezembro. Uniguaçu em 2022. Um segundo subjak chegar. Um segundo subjak buzz. Um segundo subjak já tem e temos que falar couldastinha solidária do mundo. Um segundo subjak. Um segundo subjunteo, aquele subjunteo, um centro размático. Obrigado.